Oi, como vai você? Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Namastê, bitch! E eu vou fazer mais um vídeo exibicionista. Na verdade, esse vídeo também foi uma sugestão sua. Sua, 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 sua. Um monte de gente me pediu. Bom, só porque eu mostrei algumas coisas que eu tenho, agora virou mania, né? Tá todo mundo querendo saber tudo que eu tenho. Então, hoje eu vou estar te mostrando um pouquinho da minha coleção. Uma coleção pequenininha, quase nada, de relógios e zóculos, tá bom? Então, vamos começar! Ok, preparado pra ver um show de feiura? É, vai ser assim mesmo. Mas então, vamos lá! Eu vou começar te mostrando os meus relógios. Eu não tenho muito, eu já tive muitos, mas assim, a maioria eu deixei no Brasil. Alguns eu trouxe pra cá, pra Austrália, que eu gosto muito. E eu tenho mania de comprar relógio baratinho, sabe? Não só relógio, óculos também. Se eu gosto, eu compro. Eu também compro coisas caras, porque eu acho que são peças que ficam pra um bom tempo pra você usar. E são peças clássicas. Mas eu gosto muito de misturar o baratinho com o caro, e eu acho que isso fica muito bem. O que importa é o seu estilo, não importa o que você está usando. Então, vamos lá! Vou começar te mostrando um dos meus relógios preferidos. Lindão, preto, básico, da Mont Blanc. Esse aqui, já passou por cada uma aqui, olha, vou te contar, viu? Já caiu do chão, assim, várias vezes. Eu sou meio estabanado com as minhas coisas, eu não presto muita atenção. Mas, até que ele resistiu bem, não aconteceu nada, não arranhou, não riscou, nada. Ele está inteirinho. Gosto muito dele na parte de trás, tá vendo? Ele é todo transparente. Enfim, está destruído. Você pode ver que eu já usei muito. Olha só o estado que está esse negócio aqui de couro. Tá vendo? Ele tem esse negócio aqui, que você coloca aqui dentro, encaixa e fecha aqui, fecha aqui. É cheio de adaptação, enfim. Um relógio clássico, um relógio bonito. Um relógio que eu adoro. Lindo! Vou, então, te mostrar outro clássico que eu tenho, mas agora na versão branca, que é este relógio. Bem classicão. Ele é da Rolex. Aqui na Austrália dá para usar essas coisas, tá? Então dá para ficar tranquilo porque você não vai ser assaltado. É um relógio bem pesado mesmo. Eu tenho mania de usar o relógio no pulso direito. Eu tenho a sensação que o meu braço direito, tudo do lado direito, vai ficar mais forte do que o esquerdo usando isso aqui. Mas, enfim, um relógio clássico, bonito, essencial para quem quer ficar clássico, claro. Não estou falando que você precisa ter um Rolex para ficar clássico. Mas um relógio nesse naipe, bem tranquilo, bem clássico, sem encher de frescura, é legal para deixar um cara sempre bem. Agora eu vou começar a te mostrar então as minhas coisas espalhafatosas, porque eu sou um cara meio Carmen Miranda, eu sou meio espalhafatoso sim. Amarelo não é a minha cor preferida, não é mesmo, mas só é um presente. E eu adorei esse relógio, eu acho ele lindo, faz muito tempo que eu não uso, mas eu gosto muito, ele fica bem legal no pulso. Relógio da marca SWAT, bonito, né? Mas amarelo já falei, não é a minha cor preferida. Aí eu tenho esse aqui, que já está destruído, coitado. Esse aqui eu usava muito para fazer esporte, que é da Nike. Ó, nem está mais funcionando, não precisa trocar a bateria. Mas ó, ele é bonitinho, para malhar ele é legal. Ele é só para malhar mesmo, para você suar. O próximo relógio é um que eu amo, eu adoro. Ele é esse aqui, roxão. Olha que coisa mais linda. E ele tem todo um estilo diferente, que eu nunca sei mexer. Você vai passando o negócio aqui assim, aí ele vai mudando, ó. Ó, tá vendo? Quando eu falo que eu não sei mexer, roxão é bem psicodélico. Ele é da marca SWAT também. Relógio bem modernoso, bem transado. Esse aqui eu gosto muito. Mas eu não tenho mania de ficar usando relógio, não. Eu não gosto. Eu já peguei mania de tudo eu olhar no iPhone. Então se eu quero ver a hora, eu vou lá no iPhone. A única coisa que eu uso no pulso agora é isso aqui, que é para medir caloria, passos, dados. Aquela coisa lá, dá toda para fitness. E agora dois relógios espalhafatosos. Tinha que ser, né? Laranja, que eu adoro. Relógio baratinho. Eu acho que eu paguei 10 dólares nesse relógio. Eu comprei em Melbourne, quando eu estava viajando com a minha mãe. Aliás, foi a minha mãe que me deu. Porque eu fiquei louco quando eu vi esse relógio laranjão. Fiquei doido. Eu adoro laranja, você sabe disso. Enfim, quando eu vi, eu falei, eu quero, eu quero, eu quero. Mesmo sendo relógio porcariazinha, eu gosto. Olha que legal o efeito dele. Bem legal, né? Laranja fica sempre bem. Não adianta, as pessoas podem falar mal, mas como eu gosto de laranja, está ótimo. E o outro é uma imitação do G-Shock. É tão imitação que o nome dele é G-Shores. Mas eu comprei no Havaí, em Yonolulu. Olha isso. Isso aqui é laranja, hein? É laranja para tudo quanto é lado. O único problema é que ele é enorme. Ele é monstruoso. Ele pira um relógio de parede no meu pulso. Olha só isso. Fica ridículo. Eu sei. Mas como eu gosto de relógio laranja, eu queria estar zoando quando eu estava no Havaí. Comprei, paguei baratinho isso aqui. Acho que eu paguei uns 30 dólares. É bem imitação mesmo do G-Shock. Mas tranquilo, tranquilo. Gosto muito. Então essa é a minha pequena coleção de relógios que eu tenho aqui na Austrália. Tem outros que estão perdidos no Brasil, mas é isso aí. Juntando tudo. Olha como eu estou pobrinho. Está vendo? Cabe na palma da mão. Ficou curioso agora para ver a minha pequena coleção de óculos? Ficou, né? Então tá, vou te mostrar. Então eu vou começar a te mostrar os óculos mais sérios, mais sóbrios que eu uso para ler. Esse aqui é um dos meus preferidos. Eu adoro esse óculos. É um óculos da Dolce & Gabbana. Eu sei que eu fico com um visual meio nerd, meio geek, meio bobão. Mas eu gosto dele. Eu gosto dessa coisa preta. Fica bem pesado. Eu gosto, é isso que vale. Ele é fininho. Não tem nada de extraordinário. Ele é todo black. E esse aqui eu uso para ler, porque é para enxergar de perto. O próximo óculos também é um óculos de leitura, para enxergar de perto. Esse óculos aqui, que eu comprei aqui na Austrália. Ele é da marca Tommy. É fininho. É quase o mesmo estilo daquele preto que eu te mostrei. Mas ele é bem transparente na frente. Ele é tão discreto, tão discreto, que quase nem dá para falar que eu estou de óculos. Tirando essas coisas aqui, né? É lindo, é bonito. E para ler, fica com cara de intelectual. E aí abafa. Mais um óculos super discreto. É esse Ray-Ban. Esse aqui também é para ler. Ele tem um pouquinho mais de grau dos outros. Não entendo o porquê. Mas agora eu fiquei tonta. Esse aqui me deixa bem tonto mesmo. Ele também é muito parecido com esse aqui, né? Está vendo? É quase igual. Eu nem sei por que eu comprei os dois óculos tão iguais. Olha aqui. Se você coloca perto um do outro, olha isso. Não é muito parecido? Olha aí. Mas enfim. Às vezes eu coloco esse. Às vezes eu coloco esse. Mas esse aqui não tem tanto grau quanto esse aqui. E esse aqui é um pouquinho mais discreto do que esse. Lindão, né? Então, esses aqui são os meus três óculos para leitura. Deixa eu colocar eles todos assim. Talvez você consiga ver melhor. Aqui. Bonitos de Lindos. Aí eu também tenho óculos de sol. Esse óculos aqui é um dos meus preferidos. Eu nem sei que marca que é. Nossa, está torto. Acho que eu fiz alguma coisa que destruiu o óculos. É, preciso mandar consertar. Ele me dá uma cara de sufista. Não sei. Eu gosto demais desse óculos. Ele é bem preto. Ele protege bem do sol. Um óculos lindão. Mas ele não tem nada de extraordinário. Já fiz cagada nesse óculos, viu? Enfim. Aí eu tenho esse óculos aqui que custou baratinho. Comprei por 15 dólares aqui indo para Manly, em Sydney. Ele é tipo de uma imitação de um Prada que eu tenho. Porque, olha aqui, ó. Não lembra o Prada? Mas ele é bonito. Por 15 dólares? Come on. Vale demais a pena, né? E aí eu tenho esse outro que é um Prada. Olha só o estado que está a caixa. Então, horror. Nem vou ficar mostrando isso. Esse aqui já é o original, né? Aí aqui tem um Prada. Mas, olha, como é parecido. Principalmente a haste. Olha aqui, ó. Aqui você vê que é Prada. Aqui é normal. Enfim, esse aqui é o de 15 dólares. Esse aqui, claro, que não é 15 dólares, né? Esse aqui é um Prada e já é bem mais caro. Mas, olha o estilo. Fica legal, né? E é um óculos que me protege muito. Porque eu tenho uma super sensibilidade ao sol. Eu fico quase cegueta. Então, eu coloco um óculos desse e eu fico tranquilo. E é lindão, né? Para falar a verdade, eu não recomendo muito você usar óculos baratinho. Por quê? Porque a gente não sabe o quanto ele te protege dos raios ultravioletas. E quando você compra um óculos de uma marca que é conhecida, que você paga um pouco mais, você tem toda uma certificação de que esse óculos vai te proteger. Mas, eu compro óculos baratinho, às vezes porque eu gosto de estilo. Mas, eu não gosto muito de usar quando eu estou do lado de fora. Olha o naipe desse óculos. Eu nem sei porque eu tenho isso, mas, nossa senhora. Quando você coloca esse óculos, você tem a sensação de que o sol chegou. Eu sei que ele é ridículo. Eu sei que o óculos amarelo serve para você usar quando você está na neblina. Porque ele limpa toda aquela fumaceira que fica na tua frente. Eu nunca usei, mas, pelo menos, muita gente me falou isso. Então, quando eu comprei o óculos, era para isso. Nem sei porque eu mantenho. Nossa, está precisando dar uma limpada, porque está feio o negócio aqui. Um outro óculos de sol que eu quase nunca uso. Para falar a verdade, esse óculos de sol eu não comprei. Eu achei. Um dia eu estava andando aqui por Sidney e ele estava num banco. Eu gostei dele. Eu gostei demais do estilo dele. Eu fiquei parado um tempo no banco, esperando alguém voltar para pegar, mas ninguém voltou. Então, depois de uns 30 minutos, eu falei, vou embora, né? Olha que óculos legal. Ele é um marrom, tranquilo. Ele não é muito escuro, então eu não sei se ele protege. Eu não sei qual é a procedência desse óculos, mas ele é um óculos que saiu de graça. Ele tem esse detalhe em couro na haste, que faz com que eu goste bastante dele. Aí, esse aqui é um dos óculos que eu adoro. Foi a minha mãe que me deu nas nossas viagens por aqui pela Austrália. Eu gosto demais de óculos tipo aviador. A sensação é tão boa de usar esse óculos. Você vê um mundo meio roxo. Claro que vê roxo, né? Olha a cor dele. Mas é uma sensação gostosa. Não é um roxo escuro. É um roxo claro. Não sei se é por causa do rosa. Enfim. Mas é uma sensação muito gostosa. Adoro esse óculos. Foi presente da minha mãe também. E não custou muito caro. Acho que ele custou uma média de uns 70 dólares. Mais ou menos. Falando em outro óculos aviador, esse aqui também foi presente da minha mãe. Eu não sei se ele protege, porque ele me dá uma sensação de que está tudo dourado. É. Ele dá uma iluminada. Eu coloco, eu não tenho a sensação de que eu estou protegido do sol. Mas eu tenho uma sensação de que para dia nublado, ele dá uma bela de uma iluminada. Custou também a mesma coisa, uma média de 70 dólares. Não é um óculos caro. E ele é levemente espelhado na frente. Levemente. Eu tenho outro óculos desse também. Todo preto. Mas esse eu deixo dentro do meu carro. E eu não trouxe. Eu esqueci de trazer aqui. Está lá do lado de fora. Então, você acredita, né? É um preto assim. De vez em quando eu apareço em uns vlogs com ele. Enfim. Tenho mais um óculos de sol. Esse aqui é de uma marca chamada AF. Eu não tenho a menor ideia do que é AF. Deixa com cara de malandro, né? Ele protege bem do sol, viu? É um óculos bem discreto. Não posso falar se é um óculos caro, se é um óculos barato. Porque eu não tenho a menor ideia que marca é essa. E esse aqui é a minha última compra do mês. Acabei de comprar esse óculos. Comprei tem dois dias. Que é da Oakley. Eu, quando eu vi esse óculos, eu fiquei apaixonado. Mas eu ainda não tive a oportunidade de usá-lo. Olha que lindão. O óculos é bem discreto. Bem marrozão. E ó, vou te falar a verdade. Caro pra caramba. Mas faz sentido, né? Afinal de contas, é um óculos da marca Oakley. Esse aqui eu paguei, acho que foi 370 dólares. Eu sei. Caro. Mas valeu o investimento. E fica lindão. Fica demais, né? Tudo bem que o modelo não ajuda. Mas o óculos, pelo menos, ajuda um pouquinho. Então, vocês... Tá valendo. E agora, eu vou te mostrar dois óculos que eu tenho pra zoar. É, óculos que eu uso quando eu faço os meus vídeos, brincando, fazendo alguns tipos de personagem. Olha isso. Olha. Se bem que... Não sei, né? Não é tão feio assim. E agora, pra finalizar, eu vou te mostrar o supra-sumo dos óculos. Vou até tirar isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é um óculos abelha. Você fica com cara de abelha quando coloca isso. Isso aqui foi um presente que eu ganhei de amigo secreto quando eu morava no Brasil. E eu adorei esse óculos. Claro que eu não uso, porque esse mancol também tem limite. Esse mancol mandou lembranças. Mas é um óculos muito divertido. Um óculos pra brincar. Imagina pegar e ir pra praia com isso. Demais, né? Imagina eu chegar na praia de Bondi com óculos desses. Essas pessoas vão pensar, primeiro, ou que eu sou uma formiga atômica, ou que eu sou um alienígena que cheguei aqui na Austrália. Claro que não dá pra usar, mas já falei. Pra brincar, ele é um óculos muito legal, muito transado. Bom, então você acabou vendo toda a minha coleção de relógios e também de óculos. Eu sei que foi um vídeo pra lá de exibicionista. Mas como eu ainda estou na fase bonzinho de ser, eu tô liberando essas coisas pra você. Você pediu, então tá. Você tá vendo um pouquinho mais das minhas coisas, das minhas coleções. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, b***h. Tchau. 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 Tchau.